Fala pessoal do Voxel, está no ar mais um Fast Travel, seu programa favorito no mundo de games E é claro, hoje é dia 9 de agosto de 2022, terça-feira Então, sem mais delongas, vamos para as principais notícias Mas antes, solta o dedo no like, ajuda a gente a divulgar ainda mais o canal do Voxel E é claro, se inscreva no canal, se não for inscrito, hein? Bom, sem mais delongas, vamos para as notícias agora Bom, gente, a primeira coisa, vamos aproveitar que tivemos a Evo nesse final de semana aí E vamos tirar um momento para os joguinhos de luta, porque tem muito anúncio legal Vamos começar com Após 20 anos, sim, 20 anos, Fatal Fury vai ganhar uma sequência Pois é, é isso aí, a novidade foi revelada em um breve teaser Que destaca personagens como Billy Kane e o protagonista Rocky Howard Ainda não tem nenhuma previsão de lançamento ou plataformas confirmadas, tá? Porque a produção acabou de ganhar um sinal verde Então, vamos ter que esperar um pouquinho aí Quer mais do mundo da pancadaria? Pois é, Tekken 8 pode aparecer durante a TGA Isso porque a Bandai Namco revelou um pequeno teaser Que pode ser de Tekken 8 O vídeo começa anunciando uma atualização gratuita Com alguns ajustes de combate para ser colocado no Tekken 7 No final, vemos Kazuya carregando o Heihashi até a beira de um peiasco E o colocando ali, para logo em seguida sorrir para a câmera Depois, a cena muda para um close-up E um novo modelo do personagem e a frase Preparem-se A The Game Awards publicou no Twitter exatamente este momento Colocando preparem-se, arroba Tekken Além disso, minha gente Dragon Ball FighterZ vai ganhar rollback netcode e versões para a nova geração A Bandai Namco anunciou que o jogo vai receber suporte de netcode de rollback em breve De acordo com o anúncio, a novidade estará disponível somente no PC, Playstation 5 e Xbox Series Com o lançamento de versões dedicadas para essa nova geração Playstation 4 e Xbox One não terão esse suporte Mas, será possível fazer o upgrade para as novas gerações E se você acha que acabou, não acabou não, tá? Street Fighter 6 apresentou duas novas personagens Quer dizer, uma nova e uma mais antiga Mas que vai chegar aí para o novo game da franquia Capcom divulgou na madrugada da segunda-feira um trailer inédito de Street Fighter 6 Que confirma duas lutadoras no elenco Kimberly e Yuri A estreante da franquia Kimberly é descrita como uma sucessora do estilo Banshin Ryu E é aluna de Gai, personagem original de Final Fight Essa relação explica um pouco das semelhanças na gameplay dela Que busca retratar uma ninja moderna e extrovertida Ela também é muito fã de música pop dos anos 80 E esse foi o nosso momento jogos de luta aqui Comentem aí o que vocês acharam E falem quais jogos de luta que vocês mais gostam Bora para a próxima notícia Bom gente, e olha só que interessante A Steam acabou de adicionar suportes aos Joy-Cons do Nintendo Switch Pois é Em sua mais recente atualização, o cliente beta do Steam Passou a oferecer o suporte a esse Joy-Con Com isso, os jogadores agora tem a opção de usar controles do videogame híbrido Da Nintendo em seus jogos para PC Permitindo até mesmo escolher entre diferentes configurações Ou seja, é possível escolher a forma como o usuário quer usar o Joy-Con Seja por preferência pessoal para ter uma experiência mais autêntica no gameplay Em casos de games com controles mais simples Necessitando apenas de um direcional e poucos botões de ação Também é possível usar apenas um Joy-Con Essa configuração é ideal para games Onde o jogador só precisa andar, saltar e atirar, por exemplo Já em jogos com botões mais complexos O game também pode usar o par de Joy-Cons simultaneamente É isso aí, olha só Se você tem seus Joy-Cons aí Ou o controle cachorrinho Você pode colocar no suportzinho e tal Ou jogar um em cada mão É interessante, mais uma opção aí Para quem quer usar seus Joy-Cons no PC também O que vocês acharam? Bora para a próxima notícia Vamos agora para uma notícia chata Para quem estava esperando novos jogos aí Outubro estava sendo um grande mês de jogos Mas cada vez mais vão sendo adiados esses jogos de outubro Dessa vez foi a vez de Marvel's Midnight Suns Pois é E agora ele só vai ficar pronto Segundo a desenvolvedora Até o fim do ano fiscal Que pode ser até março de 2023 Vamos ver aí A Take-Two fez esse anúncio no Twitter Pois é O jogo estava marcado para lançamento no dia 7 de outubro Mas agora vai ser jogado para o fim do ano fiscal da Take-Two Que é ali no final de março de 2023 Como eu falei Deixando as coisas bem claras Essa versão que vai ser lançada aí até março de 2023 São as versões de Playstation 5, Xbox Series e PC A versão de Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch Agora estão listadas como to be announced Então pode demorar ainda mais para ser lançado Bom gente, caso vocês tenham se esquecido O Marvel's Midnight Suns é aquele X-Con da Marvel Vamos dizer assim, né Ele também é produzido pela Firaxis Que é a desenvolvedora do próprio X-Con Então, o que vocês acharam de mais esse adiamento aí, galera? Vocês estavam esperando por esse jogo? Alguém empolgado? Comentem aí e bora conversar Bom gente, esse foi o nosso Fast Travel de hoje Terça-feira, dia 9 de agosto de 2022 Muito obrigado a vocês que estão acompanhando aqui no YouTube A vocês que estão ouvindo pelo Sidecast E eu vou ficando por aqui Vocês podem me seguir nas redes sociais No Twitter e no Instagram Tchau, tchau!